Pessoal, tem um grupo de parlamentares paraguaios que quer uma comissão da verdade, quer reivindicar uma dívida histórica que o Brasil paga ao Paraguai por conta da Guerra do Paraguai. Vamos entender essa história, né? Essa notícia foi sugerida por Taruíra, Capixaba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a Guerra do Paraguai, como a gente conhece ela aqui no Brasil, foi a maior guerra que a gente viu aqui na América do Sul, até hoje, na verdade, não tenho conhecimento de outra guerra maior do que essa, foi uma guerra que envolveu, de um lado, o Paraguai de Solano Lopes e, de outro lado, a Tríplice Aliança, o Brasil, Uruguai e Argentina do outro lado, né? Eu vou contar a história como eu ouvi no colégio aqui, né? É lógico que a gente sabe que sempre tem diferença, aliás, se eu tiver algum ouvinte paraguaio vendo esse vídeo, e eu tiver a bondade de colocar como é que isso é ensinado nas escolas do Paraguai, eu tenho até curiosidade de saber como é que é isso. Mas como é ensinado pra gente aqui no Brasil, do que eu me lembro na escola aqui, é que o Paraguai, o Solano Lopes, era um ditador que queria um Paraguai grande, queria um acesso ao mar para o Paraguai, e daí teve um conflito que, na verdade, teve origem nos partidos colorado e blanco no Uruguai, né? Teve uma eleição lá no Uruguai que o Solano Lopes, que o Paraguai apoiava um dos lados, o Brasil apoiava o outro lado, e acabou dando confusão nisso daí, e o Solano Lopes aproveitou essa confusão para invadir o Mato Grosso do Sul, invadiu parte do território brasileiro, pegou um navio brasileiro que estava na região e coisa e tal, e com isso, e também invadiu a Argentina. Pra chegar no Brasil, ele invadiu a Argentina, porque tem aquela faixa de terra da Argentina que vai até ali, até em Porto Iguaçu, lá em Porto Iguaçu, em Foz do Iguaçu. E daí ele invadiu esse pedaço todo do Brasil e da Argentina numa ideia de chegar até o mar, de abrir uma passagem do Paraguai para o mar, né? Enfim, e com isso, o Brasil, Uruguai e Argentina formaram a Tríplice Aliança e contra-atacaram o Paraguai, e o Paraguai, de fato, era uma potência na época, porque ele era um país mais industrializado que os outros países, o Brasil e a Argentina, na época, em comparação com o Paraguai, eram subindustrializados, então o Paraguai era uma potência muito grande, só que juntando as tropas dos três países, acabou tendo uma derrota trágica para o Paraguai, e no final das contas, 90% da população masculina do Paraguai foi dizimada, a infraestrutura do Paraguai foi toda destruída, os guerreiros da Tríplice Aliança chegaram a invadir o Paraguai durante muito tempo, entraram lá dentro, depois acabaram retornando uma parte do território, o Paraguai também perdeu o território nessa briga, né? Mas, enfim, foi realmente uma situação, isso foi o que foi ensinado. Olha só, realmente houve uma guerra muito feia, foi feia para o Brasil também, então o Brasil perdeu um terço dos homens que foram combater lá na Guerra do Paraguai, o exército brasileiro perdeu um terço dos homens. é que o Brasil é muito grande, né? Então meio que para o resto do país não fez muita diferença, o pessoal que estava ali perdeu muita gente de fato. Para o Paraguai foi uma tragédia completa. Então essa é a história que nos contam, é difícil dizer se teve algum porém aí, alguma dessas histórias, mas pelo que eu entendi aqui do que eles estão falando, eles não estão questionando isso, o Paraguai de fato iniciou a agressão e os outros países responderam a essa agressão do Paraguai. A questão que eles estão colocando aqui é que teria havido um genocídio proposital, ou seja, depois da guerra já estar ganha, não precisava mais disputar, os brasileiros continuaram avançando e matando pessoas e destruindo coisas sem precisar fazer isso, o Paraguai já tinha acabado, já não tinha mais força militar e coisa e tal. E também a gente aprende isso na colégia aqui que o Solano Lopes, na verdade, não desistiu, ele não queria a trégua, ele não queria se entregar e foi por isso que o Brasil entrou tanto no Paraguai até que finalmente, e aí eu confesso para vocês que eu não lembro se o Solano Lopes acabou sendo morto ou acabou abdicando ou acabou saindo, o fato é que isso é que encerrou a guerra do Paraguai. Pois bem, de novo, eu não vou dizer que isso é verdade, se alguém tiver mais informações, coloca aqui embaixo, o ponto central dessa história é a iniciação de agressão veio do Paraguai. Foi justa a resposta brasileira ou não? Tem que ver, porque pela ética libertária, o retorno da agressão tem que ser proporcional à agressão sofrida, tem que ser algo proporcional. Agora, é um fato que, se o Paraguai tinha um exército muito capaz, os países sentiram necessidade de anular essa ameaça. Isso era não apenas uma agressão, como uma ameaça maior. Se existia um interesse em abrir uma passagem para o mar à força, realmente é uma coisa complicada. Isso é uma ameaça para o Brasil. Enfim, é uma guerra antiga. Realmente, eu não tenho dúvida nenhuma que foi muito trágica para todos os envolvidos, particularmente para o Paraguai, eu não tenho dúvida nenhuma, mas eu não tenho elementos para dizer se houve genocídio ou não. Me parece exagerado esse tipo de situação agora, de dizer que os brasileiros entraram matando à toa os paraguaios. Estava numa guerra. Enquanto o líder lá, o Solano Lopes, não acabou a coisa, a guerra não acabou. Enfim, dessa guerra resultou um monte de problemas. Inclusive, durante muito tempo, a fronteira entre o Paraguai e o Brasil era contestada. Tinha várias regiões ali que o Brasil dizia que era dele, o Paraguai dizia que era dele. Tinha ali perto, justamente no Paraná, Mato Grosso do Sul e coisa e tal, aquela região ali era muito contestada. E o que aconteceu no final das contas? Em que momento que isso foi acertado? Hoje o Brasil não tem questionamentos de divisa com o Paraguai. Sabe quando é que aconteceu isso? Quando foi feita Itaipu. Itaipu, feita pelos militares, foi feita justamente entre Brasil e Paraguai, ali em Foz do Iguaçu. E justamente como os militares queriam construir a usina e precisavam do acerto com os paraguaios, acabou se fazendo um grande acertão que envolvia a usina e a divisa. Então, assim, o Brasil cedeu alguma coisa em relação ao que ele queria, porque ele queria muito fazer a usina. A usina sempre foi um interesse muito maior do Brasil do que do Paraguai. O Paraguai não tinha necessidade da energia elétrica produzida por Itaipu. Os brasileiros tinham. Então, nessa negociação, o governo brasileiro acabou cedendo na maior parte das coisas. A maior parte do território que era contestado acabou sendo aceito pelo governo brasileiro como pertencendo ao Paraguai. Então, migrou para o Paraguai. Em troca disso, o Paraguai aceitou o acordo todo da usina. E adivinha o que tem ano que vem? Em 2023, é o ano que vai haver, está marcado uma renegociação em cima do Tratado de Itaipu Binacional. Então, isso daqui não é coincidência, gente. Olha só, foi muito trágico, mas é uma coisa que está 150 anos no passado. Eu lamento aí os descendentes de quem sofreu nessa guerra. Teve gente no Brasil todo e no Paraguai, com certeza, que sofreu muito. Os antepassados sofreram muito. Mas a verdade é que já é uma coisa muito distante isso daí. Por que os paraguaios estão levantando isso? Exatamente por causa de Itaipu de novo. Eles querem jogar a mesma carta. Querem falar com o Brasil que não vamos renegociar agora, mas tem que ter uma indenização histórica pela guerra do Paraguai, não sei o que lá. Aí você pode pensar, pois são idiotas, eles não vão colar isso. Não, talvez essa reivindicação não passe, mas o fato é que você ter um monte de reivindicação para sentar na mesa de negociação é melhor do que você não ter nenhuma, entendeu? Você ter esse pleito adicional, ter essa questão adicional, é mais um ponto aí na negociação com o Brasil, né? Enfim, no final das contas, é esse o contexto. Não vai ter guerra entre o Brasil e o Paraguai, não vai ter reparação histórica também, o que vai ter é a renegociação. E aí na renegociação lá de Itaipu, pode ser que os paraguaios exijam mais alguma coisa ou consigam talvez alguma vantagem. Volta e meia eles conseguem, a verdade é essa, a negociação, eles têm adotado essa técnica com alguma vitória aí ao longo do tempo, né? Porque o que acontece? Quando foi proposta Itaipu e Binacional, como a gente falou, o interesse era 100% do Brasil. O Paraguai não precisava de energia elétrica, não precisava fazer usina, não precisava de nada. E não tinha dinheiro também para fazer usina. Então, o que os brasileiros propuseram? Fazer a usina binacional, pertence aos dois países, mas o Brasil bancou tudo, né? O Brasil fez toda a usina, fez toda a obra e coisa e tal, e metade é do Paraguai. Inclusive, é muito curioso lá, né? Eu já fiz alguns projetos lá em Itaipu Binacional, conversei com muita gente lá dentro, e eu achei uma coisa extremamente estranha como é que funciona Itaipu Binacional. Porque se você acha que uma empresa estatal é estranha, uma empresa binacional é estatal de dois países, vocês não fazem ideia. Por exemplo, tem uma parada lá de paridade de cargos. Se você tem uma secretária brasileira, você tem que ter uma secretária paraguaia. Se você tem um chefe não sei o que lá brasileiro, você tem que ter um chefe não sei o que lá paraguaio. Imagina a loucura que é aquilo ali, né? Mas, enfim, isso aí é para outro dia. O fato é o seguinte, o Brasil bancou tudo, E aí, qual que era a ideia? Primeiro, o Paraguai pagava a parte dele com energia. Então, foi acordado que uma parte da energia do Paraguai viria para o Brasil para pagamento da obra durante muito tempo. Essa parte é que acaba agora em 2023. A outra parte do Brasil também seria amortizar a dívida dessa obra. E depois você teria também uma parte de energia que é do Brasil e uma parte de energia que é do Paraguai. Hoje, o Brasil compra a parte de energia do Paraguai também. Ou seja, o Paraguai praticamente não usa a energia de Itaipu. O que vai acontecer em 2023? Acabou o financiamento da obra. A obra se pagou, finalmente. Agora que Itaipu se pagou, depois de tantos anos, né? Foi construída... Foi anos 80, isso? 82? Agora eu não me lembro. Foi muito tempo atrás. E daí, com essa renegociação agora, vai ficar realmente aberto isso daí, o preço da energia. Quanto é que o Brasil vai aceitar pagar pela energia do Paraguai? Porque até agora o Paraguai era obrigado a pagar porque estava pagando, na verdade, a dívida da construção da usina, né? Agora vai ficar um negócio mais livre. Então, essa é a negociação que o pessoal está querendo. É por isso que tem esse contexto aqui, tá? Então, foi uma ideia... Foi uma guerra muito triste. Uma guerra que causou muitos danos a todos os países, principalmente ao Paraguai. E foi um erro causado pelo Paraguai. Um erro, uma putinada causada pelo Paraguai. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. R$ 1,99.